O rover Perseverance, um veículo do tamanho de um carro, cheio de câmeras, microfones, brocas e lasers, deve chegar ao planeta Marte nesta quinta-feira como parte de um longo projeto para trazer as primeiras amostras de rocha de volta à Terra em busca de evidências de vida no planeta vermelho. Depois de sete meses de viagem, o Perseverance deve pousar na cratera de Gezeiro, um antigo lago marciano. Em sete minutos, a espaçonave vai reduzir a velocidade de 19.500 km por hora para 3 km por hora, suportando temperaturas de até mil graus centígrados. Se tudo der certo, o Perseverance, um veículo do tamanho de um automóvel com seis rodas e o Ingenuity, semelhante a um helicóptero, buscarão evidências de vida passada num antigo leito de lago e amostras de rochas serão coletadas para serem trazidas de volta à Terra. Daqui a dez anos, um segundo veículo pousará em Marte para coletar o material e trazê-lo para casa. O custo das idas e vindas é de 8 bilhões de dólares, que serão pagos pelo consórcio entre NASA e Agência Espacial Europeia. Se todo esse trabalho dos engenheiros acontecer conforme o planejado, o veículo da Agência Espacial Europeia pode começar sua jornada para o planeta vermelho em 2026, pousando em 2028 e ajudando a entregar as amostras de volta à Terra em 2031. Os cientistas querem saber como era Marte bilhões de anos atrás, quando tinha rios, lagos e oceanos que podem ter permitido que organismos simples e minúsculos florescessem antes de o planeta se transformar no mundo desértico que é hoje. A NASA promete transmitir tudo a partir das 4h15 no seu site oficial no YouTube. O pouso da Missão Mars 2020 deve acontecer por volta das 5 para 6 da tarde no horário de Brasília.